Conhecido como cestos empilháveis, estante plástica, prateleira multiuso, organizador vertical. Possuem de 3 e 4 andares. Material é plástico bem resistente. É muito prático e fácil para montar e desmontar. Vem com rodinhas que facilitam a movimentação. Para limpar, pode ser lavado com água e detergente. Existem vários formatos e várias cores. Nas cores branca, preta, cinza, rosa, azul, colorido. Os formatos do cesto são redondo, quadrado, retangular, oitavas, triângulo. Podem ser ajustados conforme o local que você quiser e precisar usar. Ele é muito útil em diversas áreas. Por exemplo, na cozinha, pode ser colocado frutas e legumes. No banheiro, para xampus, cremes, cosméticos, itens de higiene e beleza. Podendo também ser suspenso. Não precisa ser usado só no chão. Pode suspender ele com uma foto que deixei aqui para você ver. Na área de serviço ou na lapanderia, pode ser usado armazenando os produtos de limpeza para reorganizar melhor o espaço. Também podem ser usados para guardar brinquedos de crianças. Vou colocar aqui imagens para você ver. Se ele for cor de rosa, pode usar com a decoração. Azul com a decoração. É muito útil, muito prático. Este produto eu comprei e encontrei na Shopee. Vou deixar o link na descrição para caso você precise. Link da plataforma Shopee Express. Então, indico muito este produto. O que é o produto? O que é o produto?